Boas pessoal tudo bem? Fala para Toy e sejam bem vindos a mais um vídeo de Mad Hell of Honor Warfighter Esta é Sector Control Sector controlado ou uma coisa qualquer Uma coisa assim E bem vamos lá então Vamos lá ver o que é que isto a gente consegue fazer aqui na verdade Então vamos a onde agora Temos que conquistar já aqui uma bandeira Isto é tipo domination pessoal Isto é tipo domination Isto acho que é o mapa do beta Acho que era o mapa do beta que saiu para Xbox Mas eu conheci alguns vídeos já está E vi alguns vídeos por isso já conheço qualquer coisa aí do mapa Por isso vamos lá Então por aqui não dá Vamos lá por aí Aí A gente ver é uma coisa jogar é outra Calma Calma vou me abaixar aqui Para conquistar aqui a bandeira né Já está já está Isto é domination é muito fácil isto é muito fácil mesmo Calma vem aqui alguém E mata man Fogo Será que tenho sensibilidade muito alta Eu vou baixar um bocadinho a sensibilidade Posso ser um bocadinho alta deixa eu ver aqui as opções Exatamente Exatamente Agora Game Não Controls Exatamente estava quase no máximo Pode ser que agora seja melhor Por isso Por isso vamos lá Pois assim é capaz de estar melhor não sei Isto é tudo uma aprendizagem deste jogo Um gajo não percebe aqui nada disto ainda É preciso ir com calma Isto é Olha olha está ali alguém Está aqui alguém E mata man Com uma pistola Como é que isto é possível Nossa senhora Está bem Vamos lá Não há saindo rapaz Vamos a onde Vamos Está aqui gás em cima Está aqui gás em cima E tanto Calma Calma Eu vou lá ые Eu não sei por aonde é que é,mas eu vou lá Está aqui gás está aqui gás O Eu sabia que estava aqui Oh maricas Má tá Ganhei o coiso ahm calma 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 ah nossa senhora ahm bem este modo de jogo é fixe é domination pessoal só muda mesmo o nome nada mais isso não tem nada que enganar é capturar as bandeirazinhas e está a andar like a boss ó aqui houve-se os passos acho que é um espetáculo mesmo e o som por enquanto não está a bugar como aparecia lá no bf né estava aqui alguém e morreu toma mas também te matei cabrão ah não quem matou o mami foi outro pandeleiro esta cena em câmbara lenta é é fixe quando a gente mata eles mas quando eles matam a gente já não gosta assim tanto pronto vai ter que ir atrás vamos lá ah tenho um granado lanche tenho aqui o granadeira venha ai granadeira venha ai calma olha estava aqui alguém calma itated é não que é Tu tens o EV, tu tens o EV e eu tenho os astros Like a boss Oh my god Agora não like a boss nada Agora morri olha o caraças Bem Aumentar aqui um bocadinho mais o som Um bocadinho dos astros Está quase no mínimo Pois vamos, não sei nada dessas coisas Vol back Vol back Vamos então Vamos lá Pá estou em quinto lugar Não está mal Não está mal Pá vou agora Por outro percurso Não é Porque aquele já não Não estou a achar assim muito bom Esta é mira que eu não gosto de nada Pá fogo humana dá para tirar olha Vamos lá morangos Ele é que mata eu é que roubo Ele é que tira a vida Ele é que roubo aquilo Guys Like a boss Olha Ah este é meu Este é meu Calma Estão Estão no gás E mata-me Como? Mata-me? Nossa senhora aqui um gás morre bastante rápido mesmo Aqui um gás morre bastante rápido Vamos lá Estamos a ganhar ou o que interessa? Os gás tem mais duas bandeiras Eu nem sabia Pensava que era três Ah não matei 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 Bacano Não percebo nada disto Olha Estava aqui alguém Calma Ah com caralho Foda-se Mata e morre man Isto eles vêm Vêm bando Ai desculpa ai que meu telefone Acho que Mais outra cena nova Vamos lá Ai Vou mexer aqui um bocadinho mais o microfone Olha o que é que eu tenho aqui? Vai lá ver esta coisa Vai lá ver Eu não sei o que é isto Vai lá ver o que é isto Ai é fumo Para que é que eu quero fumo? Opa mete o fumo no cu pa Mete o fumo no cu Para que é que eu quero fumo? Tirei um missile daqueles Delagueados E tal Pumba Hehehehehe Aparece Ta ali o gajo Ta ali o gajo Ta ali o gajo Estas aonde? Ah Está por aqui ou não? Ah Ah não Caraças Isto é só É só Mísseis desta merda Ai Poxa Se é que se mete ali Olha e não sai dali Não sai dali O gajo não vai sair dali Hum Vai Vai Ih sim 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 Se quer em ti Pila mata o gajo Foge 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 Hehehe Hum Eu não sei se mete Acho que fica em primeiro lugar Acho eu Hehehehehe Ou não Não sei Não percebo nada disto Hum Não percebo nada disto mesmo É Não Fui com outro gajo À minha frente Bem pessoal Espero que tenham gostado Ainda sou um bocadinho Nubo neste jogo Isto tem que ir com calma A gente tem que melhorar as nossas armas Armas ao meu gosto E tal Não está ao meu gosto agora Ah Mas vai ter ela depois Mais à frente Ou quando tiver mais avançado E por isso Eu espero que tenham gostado Caso gostem Avalio o vídeo E até um próximo Abraço aqui de Protoe E fui